Bem-vindos ao FateHistória, essa é a quarta parte de Orleans. Sim, já está bem mais longo do que eu imaginava. Se você quer ver as outras partes, os links vão estar todos na descrição, junto com a playlist completa. Na última parte, nós conseguimos encontrar o Siegfried, o matador de dragões, mas fomos logo atacados pela Jalter e pelo dragão Fafnir. Por pouco conseguimos fugir dele, mas ao sair da cidade, encontramos o exército francês e lutamos para protegê-lo. Lancelot, Sanson e Carmilla aparecem para lutar contra nós. Ao nos unirmos com o exército francês, Carmilla e Sanson fogem e Lancelot luta até a morte. Gaios de Reis, o general, começa a suspeitar que existam duas Janes e nós partimos para curar o Siegfried. Dado o resumo, bora pra história. Vocês chegam em um forte abandonado e decidem descansar por lá. Janes e Maria tentam cuidar dos ferimentos de Siegfried, mas nada acontecia. Ele estava maldiçoado. Janes pergunta o que ele estava fazendo naquela cidade. E ele responde que foi invocado sem um mestre e viu a cidade sendo atacada, então foi tentar ajudar. Não foi fácil se manter na luta contra vários outros servos, mas um deles o pegou e o escondeu no castelo. Seus ferimentos não se curavam e ele não conseguia pedir ajuda. Foi uma mulher com uma tartaruga-dragão que tinha uma aura de ruler. Janes diz que foi a Marta. Siegfried concorda e diz que gostaria de agradecê-la. Mas isso não era mais possível. Ele se sente um pouco culpado, pois ela o ajudou quando ele foi inútil. Janes diz que era possível remover as maldições, mas eram tantas que era um milagre ele ainda estar vivo. Mas com outro santo do lado de vocês, seria possível tirar todas essas maldições. Romane diz que é provável que como a Jalter, uma santa, estava com o Graal, ele tenha invocado outra santa como reação. Vocês decidem procurar por um servo santo. Mari diz que sem remover a maldição do Siegfried, seria impossível vencer Fafnir. E ela decide tirar no palitinho pra ver como vocês iriam se separar pra procurar o servo santo. Ela vai com Gianni, e você, Mesh, Amadeus e Siegfried serão outro grupo. Amadeus diz que está preocupado com o time de vocês, e você já manda um confia na Mesh que tá suave, mas ele estava falando do Siegfried estar machucado. Mari diz pra ele se comportar, e ele diz que tem algo pra falar pra ela. Nada demais, só pra ela tomar cuidado. Ela diz que já estava ansiosa, achando que ele ia pedir em casamento de novo. Mesh fica no, oi? Que? Casamento? De novo? E Romane diz que é uma história bem famosa, que quando Amadeus tinha 6 anos, ele quis se casar com Mari, que tinha 7 na época. Se uma moça tão bela quanto você ainda não tem um noivo, poderia eu ser o primeiro? Mari diz que nunca se sentiu tão lisonjeada. E para Amadeus, é um pesadelo que essa história tenha sido passada adiante. Mari diz que é claro que a história foi passada, ela contou pra todo mundo. E Amadeus fica revoltado, ela o rejeitou e ainda espalhou a história. Mas ela disse que não era ela que podia decidir com quem iria se casar. E foi melhor assim, porque ele foi amado por muitas pessoas como um músico. E ela terminou sua vida como uma rainha tola. Mas não tinha o que fazer. Ela estava sempre apaixonada pela França. O país em si e não as suas pessoas. E por ser arrogante assim, a nação acabou a matando. Amadeus disse que ela entendeu tudo errado. Ela nunca esteve apaixonada pela França. A França estava apaixonada por ela. Mas isso não era estranho? Então as pessoas que a amavam, a mataram? E sim, assim são as pessoas. O amor se transforma facilmente em ódio. Ela foi odiada justamente por ter sido amada. Mestre fica confusa e Mari diz que pessoas são complicadas. E então, até mesmo no fim, ela não conseguiu encontrar o amor. Mas agora ela está bem. Ela foi amada pela França. Ela se despede de Amadeus e diz que quando se encontrarem, ela vai ouvir seu piano. Mestre diz para Jane se manter em contato de tempos em tempos e as duas vão embora. Amadeus diz para vocês seguirem seu caminho também. Mas depois de todo esse papo, você pergunta se ele ainda era apaixonado por Mari. Ele diz que claramente não. Não há mais uma paixão por ela. Ele diz que aquele pedido foi um ponto de virada em sua vida. Igual as singularidades são para a nossa história. Quais escolhas o levaram a ser desse jeito? Ele acabaria assim, independente de seus amores, amigos ou qualquer coisa. Quase todas as suas escolhas não são relevantes para o que ele se tornou. Mas se algo poderia ter mudado quem ele é, seria a resposta da Mari. Mestre diz que... Isso não significa que ele a ama então? Sim, ele a ama. Mas não está apaixonado por ela. Tinha algum problema nisso? Ele disse que humanos eram sujos. Isso significava que a Mari também era, não? Mas e daí? Ele ama tudo que é sujo. A música é bela. Os humanos são sujos. Mas ele disse que os humanos só podem amar coisas belas. Não é que a gente só ame coisas belas. É que nós também podemos amar coisas belas. As coisas já estavam ficando muito confusas para Mestre. Bom, não é algo que ele vai conseguir explicar para Mestre. Ela vai continuar viajando com a gente, não é? Então em algum momento ela vai aprender. Ela vai conseguir entender as coisas ligadas à humanidade. E o Siegfried chega e manda um... Desculpe interromper, mas estamos sendo atacados. Romani fica triste duas vezes. Pelo Siegfried ter roubado seu papel de avisar. E porque ele achava que o Amadeus fosse um perdedor como ele. Mas na real ele tem uma visão bem profunda da vida. Amadeus diz para o Romani não se preocupar. Os dois são humanos inúteis ou adultos. Vocês vencem a luta. Siegfried não tem forças para lutar, mas ele consegue andar para acompanhar vocês. Já em um lugar um pouco longe de lá, Marie e Jeanne estavam conversando. E como sempre, é sobre a Jeanne não entender a Jalter. Marie diz que ela deveria aceitar a Jalter. Quando ela foi executada, ela não odiou as pessoas por isso. Bom, talvez ela tenha 90% de certeza que não odiou. Mas aqueles 10% ou menos, tem odiado um pouco. Então se uma versão bruxa-dragão dela aparecesse, talvez ela aceitasse. Mas não era isso que acontecia com a Jeanne, era? A Jeanne amava todas as pessoas plenamente. E por isso ela salvou a França. Então ela deveria falar para a bruxa-dragão. Falar o que ela realmente quer falar. Dizer que ela não é a verdadeira. Que não é reconhecida. Jeanne agradece a Marie. E diz que no próximo confronto, ela com certeza saberia o que dizer. Enquanto Jeanne e Marie se aproximavam de uma cidade, nós também estávamos chegando. Tears estava logo à frente. Roman identifica dois servos na cidade. Mesh vê chamas sendo disparadas para cima. E Amadeus diz que está ouvindo um som perturbador sem precedentes. Era tão ruim que seu corpo tremia de medo. Mesh ignora o sofrimento de Amadeus e vocês vão todos para a cidade. E chegando lá, vocês veem duas lagartixas brigando. Elas são Elisabeth Bathory, sim, a mesma pessoa que a Carmilla, só que mais jovem e uma lancer. E Kyohime, uma berserker. As duas estão brigando e gritando. E Amadeus implora que elas parem. Vocês já tem certeza imediata que elas não são as servas santas que vocês estavam procurando. Mesh diz para elas pararem de brigar. Elas dizem que estão ocupadas e... voltam a brigar. Mesh já estava pistola, mas Amadeus diz que escutou alguma coisa vindo. E são outros inimigos. Vocês decidem cuidar deles enquanto as lagartixas ficam brigando. Quando as lutas finalmente acabam, vocês percebem que as duas ainda estão brigando. Amadeus estava enjoado de ouvir a gritaria e diz que não conseguiria ajudar. Sigfried diz que é inútil e não pode lutar. Então você grita para elas pararem de brigar. As duas olham para você. Elizabeth diz para você se manter fora da luta, cachorrinho. E Kyohime diz que imprudência e coragem são coisas diferentes. Você idiota? E você manda um, pelo menos eu não sou um réptil. Claro que as duas ficam putas com você e se juntam para brigar. Mas é claro que elas não conseguem vencer a gente. A Mesh fala que quer fazer algumas perguntas. E Kyohime diz que vocês estão chutando o cachorro morto. Mas Mesh ainda pergunta se elas viram algum outro servo por aí. Elizabeth diz que só viu gente maluca. Tipo a Kyohime. Que responde dizendo que apesar de ser berserker, ela ainda tem um intelecto. Mesh pergunta se elas não viram alguém fora do grupo da Bruxa Dragão. E que foi um desperdício de tempo ir para a cidade. Elizabeth fica pistola. Como assim foi um desperdício se vocês encontraram ela? E você diz que estava procurando uma santa. Kyohime diz que você precisava de coragem para dar essa resposta. Mas ela diz que viu um santo muito famoso antes de encontrar a Elizabeth. Eles quase lutaram. Mas ao perceber que ela era uma berserker de verdade, ele desistiu da luta. Seu nome era Georgios e ele era bem famoso por lá. Mas ele havia ido para outra direção, para o oeste. Mesh diz que foi para lá que Jeanne e Mari foram. E vocês fazem contato com elas. Elas tinham acabado de chegar na cidade. E estavam prestes a conversar com o servo. Georgios se aproxima e pergunta quem eram elas. Mari se apresenta. E ele logo percebe que vocês não tinham o Madness Enhancement. Ela diz que estava contra a Bruxa Dragão. E ia apresentar Jeanne, mas Georgião diz que não era uma boa ideia falar seu nome na cidade. Ele conseguiu fazer seus inimigos recuarem, mas isso não iria acontecer de novo. Jeanne pede que ele se junte a nós, para remover a maldição do Matador de Dragões. E ele diz que entende a situação e vai ajudar. As pessoas da cidade estavam evacuando. E assim que isso acabasse, ele poderia ir. Mas Wyvern se aproximam da cidade. Ele diz que a cidade estava tendo muitos desses ataques recentemente. Mas Jeanne diz que não era isso. Ela sentia a presença da Bruxa Dragão. Vocês teriam que fugir. Não tinham chance contra ela agora. Georgios diz que não iria antes dos civis evacuarem. Ele era responsável pela proteção deles. Se os abandonasse, não seria mais um santo. Ele sabe que morreria se ficasse. Mas é a única opção. Maria diz que ele é muito cabeça dura, mas isso tocou seu coração. E ela pede para ser a responsável pela cidade em seu lugar. Jeanne se opõe. Maria era uma rainha da França. Não agora. Mas isso não fazia diferença. Ela iria proteger a cidade. Pois os dois santos ainda tinham uma missão a cumprir. Ela diz para irem curar o Matador de Dragões. E que pelo nome de Maria Antonieta, ela protegeria essa cidade. Jeanne pede que elas lutem juntas. Mas ela não pode. A Maria foi invocada para esse momento. Não para ter ódio dos seus inimigos. Mas para proteger as pessoas. E essa hora chegou. Ela vai proteger aqueles que são importantes. Para salvar o país, ela tem que fazer o que é certo. Mas ela pede para que Jeanne se desculpe para amar Deus por ela. Já que ela nunca teve a chance de o ouvir tocar. Depois de se encontrarem quando crianças, eles se viram várias vezes. Mas nunca realmente conversaram. Jeanne se opõe. Maria pergunta se Jorges aceita o acordo. E ele diz que sim. Maria se despede de Jeanne. Dizendo que foi uma grande honra lutar sobre sua bandeira. E Jeanne e Jorges saem da cidade. Assim que eles somem, Maria percebe Sanson chegando. Ele diz que claro que seria ele a vir. Ele era o único com direito de executá-la. Maria diz... Pera. Você é um excelente carrasco. Cruel. Sem piedade. Mas nunca caçoou dos criminosos. Você tratava a guilhotina com respeito. E por isso eu confio em você. Mas isso significa que só você tem o direito de me matar? Isso não é absurdo? Sanson foi criado em uma família de carrascos. E ele só foi ensinado a como executar. Não é sobre dedicação. É sobre um método. Uma técnica. Um bom carrasco não deve causar dor a um criminoso. Mas vai além disso. Ele vê emoção. Um momento tão bom que mata. É a esse tipo de execução que ele se dedica. O melhor corte de sua vida foi o beijo que ele deu a Maria. E por conta disso, deve ser o destino. Ele sempre quis perguntar pra ela. Como foi sua execução? Ela pôde sentir essa emoção? Maria diz que percebe o respeito que Sanson tem por ela. Mas é impossível. Não é algo que ela poderia dizer. Ela já viu muitas pessoas com hobbies ruins. Mas ela não iria aceitar um segundo beijo dele. Ele sabe que ela não vai aceitar. Mas ele treinou desde então. E foi pra isso que ele foi invocado. Pra lhe dar essa emoção mais uma vez. Os dois lutam. Mas Maria consegue vencê-lo. Sanson não entende. Ele matou tantas pessoas. Melhorou tanto sua técnica. O que aconteceu? Maria diz que deveria ter avisado ele. Que a relação deles acabou naquele dia. Sua lâmina estava enferrujada. Ele matou tantas pessoas que ela perdeu sua direção. Ele era cada vez mais um assassino melhor. E carrascos e assassinos são coisas diferentes. Quanto melhor ele ficava em matar. Mais sua lâmina de carrasco enferrujava. No momento que ele se juntou a bruxa dragão. Já não era mais aquele que a havia conhecido. Ele se revolta. Não pode ser verdade. Ele manteve sua fé. E melhorou suas habilidades. Pra vê-la de novo. E poder executá-la com muito mais emoção. Quem sabe fazendo isso. Ela poderia perdoá-lo. Maria diz que está com pena. Ele nunca precisou esperar ser perdoado. Porque ela nunca teve nada contra ele. Mesmo ele tendo executado. Sanson desaparece. Jalter chega na cidade. Ela diz que os três com maior potencial foram os três primeiros a serem derrotados. Maria diz que talvez os dois vampiros sejam os últimos a ficar ao seu lado. Ela cumprimenta a bruxa dragão. E diz que ela chegou tarde demais. A Jane já havia fugido. Maria diz que ela não fugiu. Ela saiu de lá. Levando esperança consigo. Apenas por ganhar mais um servo? Ridículo. Mais ridículo ainda era Maria ainda estar de pé. Ela estava louca com a ideia de salvar as pessoas. Ela? A pessoa que foi posta na guilhotina e morta pelo povo. Maria está desapontada. Porque ela não conseguia entender uma lógica tão simples. Sim, ela foi executada. Houve humilhação. Houve desdém. Mas isso não dava nenhum motivo pra ela matá-los. Ela se tornou uma rainha porque as pessoas queriam que ela se tornasse. E uma rainha não existe sem seu povo. Era inevitável. Se eles não a queriam mais, então ela iria sair. Mesmo se ela não quisesse. Esse é o destino daqueles que servem seu país. Ela acredita que sua execução levou um novo sorriso ao seu povo. Independente de quando, viva a França. As estrelas brilham e é isso que bastava. E então, bruxa dragão? Quem realmente é você? Jane a ataca. Maria usa seu Numble Fantasma uma última vez. Adeus, Jane. Foi incrível conhecer você. Se eu pude ajudar uma santa que salvou a França, não. Se eu pude ajudar uma amiga, então eu irei gastar tudo o que sobrou do meu brilho e cair. Como uma estrela. Como uma flor. Como um sonho efêmero. E é isso que é um servo. E é assim que Maria Antonieta vive. Estão todos tristes? Eu espero que sim. Nós estamos finalmente chegando no final da singularidade. Mas devemos ter mais dois vídeos ainda pra terminar. Se você está gostando do Fate História, não esqueça de compartilhar, dar like, comentar e fazer todas essas coisas. Se você está gostando muito do Fate História, considere apoiar o canal. Você pode me ajudar a fazer os vídeos a partir de 5 reais pelo PicPay. É seguro, é fácil, é rápido e me ajuda demais. Além de você ter acesso ao chat secreto no Discord, onde eu mando coisas antecipadas, você vai ter um título com estrelinhas ostentação, vai poder me ajudar a escolher o tema dos próximos vídeos e mais. Lá no Discord tem um chat explicando tudo bonitinho, então dá uma olhada lá que pelo meu link você ainda ganha 10 reais quando se cadastra. Qualquer dúvida, podem me mandar. E muito obrigado a todas as pessoas lindas que já apoiam o canal. Nesse foi o Gacharel, e como sempre, bons rolls e bom farming!